Você já decidiu se vai aproveitar as promoções da Black Flight? Eu te pergunto isso porque antes de tomar essa decisão de comprar, é bom ficar atento, viu? Os órgãos de defesa do consumidor alertam em relação a algumas fraudes. Tem empresa que maquia o preço para que o produto pareça mais barato. Funciona assim, gente, sobe o valor na véspera e baixa na data como se fosse uma oferta. O assunto Black Friday divide opiniões. Será que os consumidores acreditam na queda dos preços? Não confio, não confio. Eu acho que é um meio de chamar a atenção, né? Porque é final de ano. A promoção Relâmpago chama a atenção pela proposta das mega liquidações. Os anúncios de descontos se espalham pelas lojas na expectativa de convencer o consumidor a comprar. É uma enxurrada de ofertas a preços aparentemente baixos. Eu acho que é uma maquiagem, na verdade, né? Nos valores. Com a crise que está, então eles colocam os preços aí que seria o preço real, porém maquia com o valor mais alto. Acho que é muita ilusão, né, gente? Eles às vezes colocam a plaquinha, o preço mais baixo, mas não é. Às vezes é o mesmo preço. A tentação dos preços que às vezes parecem estar mais em conta pode representar também a porta de entrada para o prejuízo. Já já começam as contas típicas da virada do ano, como IPVA, IPTU. Por isso, planejamento financeiro é fundamental. E também ficar de olhos bem abertos, principalmente quando a compra não é feita aqui, ó, nas lojas físicas. O perigo são as fraudes pela internet. Uma onda de saldões, produtos desejados, com valores bem inferiores aos praticados normalmente. É preciso desconfiar, alerta a coordenadora regional do PROCON. Além de ter essa questão do preço, que pode não estar com esse desconto tão vantajoso assim, tem a questão dos sites confiáveis ou não. A gente tem, inclusive, no site do PROCON, uma lista de sites não confiáveis, que é importante o consumidor pesquisar antes de realizar a compra. E também procurar saber, até pela internet em pesquisas, se aquele site é confiável, se entrega ou não. A chegada da Black Friday é também época de golpistas se aproveitarem da ansiedade do consumo. Já que cuidado nunca é demais. Aproveitar as ofertas significa comparar. Seja no produto e mais ainda no valor. Às vezes, essas lojas fazem promoções durante o ano, em outras oportunidades, e essa é só mais uma. Então, o consumidor não precisa ficar afobado, falando que vai, talvez, perder um descontaço, que nem é tão descontaço assim. Tudo tem que ser pesquisado para ver se realmente compensa. Primeiro, eu pesquiso bem o preço de antes do que o preço de agora, né? Primeiro, eu pesquiso bem o preço de antes do que o preço de agora, né? Primeiro, eu pesquiso bem o preço de antes do que o preço de agora, né? Primeiro, eu pesquiso bem o preço de antes do que o preço de agora, né?